Aquacidade você precisa ter para que você consiga um melhor desempenho em seus mergulhos Olá irmão de água, estamos de volta aqui no canal do Mergulhos, sou o Nego d'água Eu estou aqui com a minha esposa e com o meu cachorro, o Arpão, na Serra da Mesa E aproveitando o momento aqui para gravar um videozinho para vocês Bom, o seguinte, a galera preocupa muito às vezes em ter um bom tempo de apneia Outros preocupam em ter um bom equipamento E uma das coisas mais essenciais para um mergulhador chama-se aquacidade O que é aquacidade? É algo que te dá melhor hidrodinâmica dentro d'água Uma boa virada, uma virada bem feita, te dá uma boa aquacidade, te dá uma melhor hidrodinâmica Batida de perna bem feita, bem corrigida, sem fazer pedalada Também é uma forma de aquacidade que te dá uma melhor hidrodinâmica A posição do seu corpo, você não pode descer assim, 45 graus Tem que descer assim, 90 graus, vertical Quanto mais recto você descer para o fundo, você consegue aproveitar melhor as zonas de equilíbrio Você consegue aproveitar melhor todo o desenvolver do seu mergulho Isso por conta de correções que você deve fazer Então, dentro d'água você deve corrigir o tempo todo Eu tenho algum tempo de mergulho, já alguma experiência no mergulho E sempre que eu estou mergulhando eu estou me corrigindo Corrigindo exatamente isso Virada, corrigindo deslocamento, corrigindo aproximação, batida de perna A aproximação da espera, a chegada na espera A posição do meu corpo durante o mergulho E uma coisa que muitas pessoas não levam muito em consideração Que é o retorno para a superfície Cara, o retorno, ele deve ser tão bom quanto a sua descida Porque se você volta tranquilo para a superfície Você recupera bem mais rápido Se você recupera bem mais rápido e com mais qualidade Você parte para o mergulho novamente Também com mais qualidade Então, corrija Tenha uma boa qualidade Tenha uma boa hidrodinâmica Eu sempre tenho falado sobre lastreamento A galera não leva muito em consideração o lastreamento Mas se você não estiver bem lastreado, você não consegue ter uma boa qualidade Lembrando, vamos ter um curso em Uberlândia Agora, no próximo ano de semana Uberlândia nos dias 17 Dia 31 de agosto Dia 1º de setembro Dia 2 de setembro Vão ser 3 dias Uma turma bem bacana que nós organizamos lá Uma piscina boa, uma sala bem bacana E vai ser show Se quiser participar do curso, corre e inscreva-se Você vai fazer um curso de verdade de peça subaquática Te vejo amanhã aqui no final do mergulho Um abraço, tchau Dá um abraço para eles lá Tchau Todo mundo Tchau Negão preto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri